Jesus, quero ter Declarar teu nome Sobre toda mente e coração Pois sei que existe paz em tua presença Clamo Jesus Jesus, quero declarar teu nome Quebendo os vícios dessa geração Declaro que há esperança e liberdade Clamo Jesus Teu nome é cura, é poderoso Quebendo os vícios dessa geração Quebendo os vícios dessa geração Jesus, quero declarar teu nome Sobre toda alma e depressão Assim é verdade Quebendo os vícios dessa geração Quebendo os vícios dessa geração Teu nome é cura, é poderoso Quebendo os vícios dessa geração Destrói cabelos Diz que tuas estrelas Vem ser em virada Teu nome é cura, é poderoso Destrói cabelos Destrói cabelos Destrói cabelos Diz que tuas levas Vem ser em virada Declare e pé nas ruas E clare nas ruas Em nome de Jesus Sobre a escuridão Ele vai trazer sua luz Sobre sua família Sobre sua família Canto e nome Santo nome Jesus Jesus O nome da imensos O nome de Jesus Sobre a escuridão Ele vai trazer sua luz Sobre sua família Cane o santo nome Jesus, teu nome é cura É poderoso, te adoram de vida Eu estou em cabelas, que sim as levas Ele vai trazer sua luz Então, eu estou em cabelo 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 Em cabelo, que sim as levas Paisa Paisa Paisa